Você chama isso de lanchinho? A crocância do seu lanchinho me deu um soco na boca. Mas o queijo molendo foi como um beijo de mãe no machucado. Tem uma atualização fresquinha sobre aquele grande idiota. Então era tudo mentira! Faz isso? Você acha que ele faria isso comigo? Eu chamo de obra-prima! Eu chamo de obra-prima!